Olha, contratar uma empresa para lavar o carro em casa ou no trabalho já está ficando comum. Mas uma novidade é a borracharia delivery. Tem até serviços pequenos de mecânico. O que impere é a praticidade, o motorista liga e o profissional vai até ele, resolve o problema do carro e vai embora. É o que você vai ver no quadro Mercado em Movimento de hoje. São mais de 20 anos de experiência como mecânico e desde 2017 o Joelson percebeu uma demanda que só crescia. A de clientes que precisavam do serviço fora da borracharia. São desde pequenos imprevistos, como um pneu que esvazia na garagem de casa ou a caminho do trabalho, até uma roda quebrada no meio de uma rodovia. Basta o cliente ligar que o Joelson envia um dos funcionários para prestar socorro. E detalhe, o serviço está disponível 24 horas por dia. A gente vai no local, fazemos o concerto no local, o concerto sim, fazemos vulcanizado, caminhões, máquinas, caminhões fora de estrada, bicicleta, moto, em obra que tem muitos outros tipos de equipamento que vai pneu, né? A gente atende em geral. O Tiago levou a moto para arrumar um pneu na borracharia e não sabia da opção delivery. A situação que anda é daqui de Goiânia mesmo, que é muito buraco, então acontece muito você estourar um pneu, alguma coisa assim, depois das 10 horas da noite você não acha nada aberto. Joelson explica que 40% da demanda na borracharia é por atendimento fora daqui. Ele emprega 18 funcionários e pelo menos a metade atende pelo delivery. Eles saem em carros utilitários como esse aqui. Enquanto a gente conversava com o Joelson, surgiu uma chamada. Certo. Então eu estou mandando a equipe aí agora para fazer as suas trocas. São quatro trocas, não é isso? Combinado. E vamos lá acompanhar esse atendimento. Uma empresa que faz transporte de cargas teve uma emergência com os pneus de um dos caminhões. E o Richardson vai lá dar uma mãozinha. O Divino é o responsável pelo caminhão bitrem, que transporta areia, soja, brita e acabou de fazer uma viagem longa. O Divino já é cliente antigo. A comodidade, a praticidade, ele vai onde o veículo está. Hoje está fazendo atendimento aqui dentro da empresa. Mas ele me empresta socorro onde o caminhão estiver, na BR, GO, que seja, e aqui dentro da empresa. Quando o mecânico sai da oficina para fazer algum atendimento, ele já sai preparado, prevenido. Aqui, por exemplo, o Richardson vem trazendo tudo o que pode ser necessário para ele, então, poder prestar esse socorro. Nesse caso agora, Richardson, você vai fazer aqui um atendimento de um veículo de grande porte, uma carga pesada, um caminhão. O que é que tem aqui no carro para te ajudar, para te dar essa segurança de trabalhar? Aqui a gente tem compressor, tem as ferramentas tudo necessárias. Temos cone, caso seja na estrada, com a segurança. Temos a mangueira, temos as ferramentas tudo necessárias para poder executar o serviço. Você já fez muito, a gente pode dizer, já prestou muito socorro, assim, fora da oficina? A gente faz esse serviço, geralmente, todo dia, né? A gente já é bem acostumado, já no ramo disso. E você é o especialista em caminhão, veículo pesado? Sim, a gente, eu já sou profissional, já mexo com caminhão, carro, moto, a gente, de porte médio até, trator, assim vai. Se o assunto é praticidade, que tal poder deixar o carro limpinho, sem precisar sair de casa? E nem enfrentar espera na fila do Lava Jato? Há dois meses, a empresa, onde o Marcelo é diretor comercial, passou a oferecer o atendimento delivery. Leva tudo o que é preciso para deixar o veículo novinho em folha e na maior comodidade. Os clientes começaram a deixar de ir na loja e, com isso, a gente percebeu que precisávamos ir até eles. Aí a gente vai nas empresas, vamos na casa deles, atender a necessidade do cliente. O Ademar já conhece o serviço e não abre mão. Vale a pena? Sim, porque enquanto eu estou trabalhando remotamente em casa, eles já fizeram o serviço e eu já me organizo a minha agenda todinha do dia. Marcelo explica que o delivery já corresponde a metade do atendimento da empresa. E além da lavagem de veículos, oferece a colocação de película em vidros, ajustes e instalação de aparelhos de som e até troca de lanternas. Lavagem detalhada, uma lavagem prêmio, fazemos polimento, que é a correção do verniz, vitrificação, películas, multimídias, lâmpada de LED, acessórios, todos a gente faz. Precisar trocar ali um equipamento de som que dê um defeito, um farol, farolete? A gente envia o técnico e ele resolve o problema. E aí E aí E aí E aí